Eu sei que o meu sorvete é mesmo sem igual No caramelo eu misturo açúcar e sal Mas desta vez abri o forno e o bolo salão Faz parte do meu show E é com você que eu vou Rodopiar na batedeira sem parar E colocar o fogo alto pra te ver assar E juntinhos a gente vai cozinhar Com amor Com amor Quando o frio e o quente se misturam A gente vai um pouco aumentar É preciso esperar Meus olhos podem te dizer Que o ingrediente é você E você? E você? E você? E você? E você? E você? E você?